O blog do Silva Lima está com o vereador Juninho de Erles, representando o povo e particularmente do bom nome. E eu gostaria que o senhor vereador falasse aqui para o blog do Silva Lima, fizesse uma retrospectiva desses seus 365 dias, desse seu terceiro mandato, ou seja, o ano de 2017. O cara e o colega Silva Lima, desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo para a sua pessoa e para a sua família e a todos os cidadãos de Belmonte, de bom nome, do Carmo, do Jatobá, do Serrote em geral. A todas as pessoas. Desejar aos colegas vereadores e às suas famílias também um Feliz Natal e um próximo ano novo. Dizer, Silva Lima, que eu cumpri meu papel como vereador, como eu cumprindo os outros mandatos aqui nessa casa. Vão votando no que eu acho que eu posso votar. E voto, voto. Se eu prometer meu voto a qualquer colega, a qualquer projeto que venha a benefício do povo, a benefício do prefeito, a benefício de São José do Belmonte, o vereador vota. Eu acho que eu ter votado nesse projeto do Supremonte, eu acho, eu não acho que eu votei errado. Eu acho que eu votei certo. Porque, de qualquer maneira, a prefeitura de São José do Belmonte está com as contas em dias. A saúde está andando. A educação também. Se esse projeto não tivesse passado aqui nessa casa, ia faltar mérito em São José do Belmonte, ia faltar merenda, ia faltar benefícios para a cidade de São José do Belmonte. Prometi a meu primo Pablo que votava a favor. E votei, e voto, e voto, e voto. Dizer, aquelas pessoas, como eu lhe falei, pedir desculpa. Os meus atos aqui nessa casa, se magoei alguma pessoa aqui nessa casa, pedir desculpa. Pedir desculpa a meus colegas vereadores por esse ano de muita turbulência aqui dentro dessa casa, Silva Lima, muita turbulência, mas política é feita com turbulência e também com amor. A pessoa erra e tem de reconhecer o seu erro de pedir desculpa e desejar a todos os belmontenses um Feliz Natal e um próximo ano de novo. Vereador Jundiel, nós vemos aqui que a oposição aqui em São José do Belmonte, é uma oposição muito tranquila. O prefeito Romanilson Mariano, ele trabalha, está trabalhando pelo povo aí e tem o apoio quase que incondicional, unânime aqui de todos os vereadores. Nós vemos que de vez em quando existe uma divergência ou outra, e essa divergência é salutar. É uma divergência até mesmo de um vereador que, como recentemente o vereador Paulo Pereira falou, ele votou em quase todos os projetos do prefeito Romanilson, que vem trabalhando pelo povo. O senhor também parece que se faz oposição, faz uma oposição salutar, uma oposição boa, ou seja, uma oposição pelo povo, não é isso? Com certeza, senhor. Eu pesquiso nas regiões e acredito, sim, e aposto, aposto na gestão de ruas do senhor Romanilson. E não acredito que se ele fizer uma boa gestão a gente vai ter nem candidato contra a pessoa dele. Não acredito que se o prefeito Romanilson continuar o que está fazendo com o senhor Zanobelmonte a benefício do povo de senhor Zanobelmonte, acredito que não vai ter candidato contra ele. O candidato seria ele novamente? O candidato seria ele novamente. Que quando Rogério Leão fez uma boa administração por senhor Zanobelmonte, só o doutor Rital foi candidato contra ele, que esse é candidato contra todos. Ele é candidato, se der oportunidade, ele é candidato mil vezes. Não quer nem saber se vai perder ou se vai fazer o grupo se facelar. Agora, eu aprovo a gestão do senhor Romanilson na educação, na saúde, eu aprovo. Eu aprovo e tenho certeza que o pessoal aprova também. E agora eu, eu, eu tenho compromisso com o Rogério Leão, a sua pessoa, para trabalhar, para eleger ele novamente deputado estadual. Mas deputado estadual não concorre a prefeito. Então o senhor está quase dizendo aqui que apoia o deputado Rogério Leão para deputado. E se por um acaso não houver um candidato bom, que o senhor acha que seria bom, o senhor mesmo poderia votar em Romanilson Mariana? Com certeza, com certeza, Silvio Lima, porque eu sou independente. Com certeza, com certeza. Vereador Júnior, as suas palavras finais para desejar à população de São José do Belmonte um Feliz Natal e um próximo 2018. A palavra está com o senhor. Silvio Lima, eu queria dizer à população de São José do Belmonte que a gente, que somos vereador aqui nessa casa, que somos defensor do povo de São José do Belmonte, a gente tem de ouvir o povo. Porque não adianta qualquer manifesto do vereador nessa casa se o prefeito presta ou não presta. Quem disse que o prefeito presta é uma pesquisa. Quem disse que o prefeito presta é a educação. Quem disse que o prefeito presta é a saúde de São José do Belmonte. Então, o que eu digo hoje, estou junto com o meu primo Pablo aqui, nessa casa aqui, para a gente aprovar tudo que seja benefício de São José do Belmonte e desejar ao senhor Ramonilson e à sua família e a todas as pessoas que fazem parte do seu gestão uma boa gestão, eu aposto em uma boa gestão. Quem sou eu para ser adversário político, para desejar uma mau gestão do gestor? Eu tenho de ser pelo povo. Eu sou povo. Eu sou gente. Eu sou Júnior Diel. Um cara que nunca morreu, nem tem medo de morrer. Muito obrigado ao povo Belmonte.